I think I'm falling for you If you don't call me, I'll jump off the roof If you don't... Hora de Rainha das Noivas e direto aqui da loja Conceito, da 24 de outubro, esquina com a Quintino. Gente, hoje eu tô sem a minha dupla. A Camila está viajando, está em viagem, então eu vim aqui pra mostrar as novidades pra vocês. É claro que aqui na Rainha a gente tem muita coisa pra mostrar, porque tudo aquilo que se refere à casa, que deixa a casa mais gostosa, mais aconchegante, mais acolhedora, tem aqui na Rainha. Afinal, a Rainha já tá há tantos anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul que ela é referência quando nós falamos em coisas pra casa. Mas hoje nós vamos focar num item, que são as toalhas. Gente, a toalha é um item muito importante, a toalha de lavabo. Quando nós vamos montar o nosso lavabo na nossa casa. Sabem por quê? Porque o lavabo é o grande cartão de visitas. Então, quando uma pessoa vai te visitar e ela entra no teu lavabo, ela tem que encontrar uma toalha sofisticada, bacana, como essas aqui da Rainha. Olhem o que são essas toalhas, gente, de delicadas, de chiques. Olha essa rosê aqui, senão tá um luxo. A toalha de lavabo, ela mostra o carinho com que a gente quer receber o nosso convidado. Aqui nós temos toalhas de 700 fios e de 300 fios. E todas elas com um acabamento muito sofisticado. Olha que linda! Eu até vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Porque realmente elas são muito chiques. Olha aqui. Que toalha maravilhosa! E olhem essas aqui. O que é isso aqui, gente? Não, o que é isso aqui? A gente tem vontade, assim, de incendiar as toalhas que a gente tem em casa e comprar tudo novo, porque é muito lindo. Olhem que peça mais linda. E essa aqui também, ela tem todo esse acabamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, olhem que linda! Que peça mais chique! E também temos as toalhas de fio egípcio, tá? Que são super gostosas no toque. Elas têm uma absorção maravilhosa. Enfim, a gente quer mostrar que aqui na Rainha, a gente encontra produtos pra todos os bolsos, tá? Mas todos eles lindos. Essa toalha de lavabo é um excelente presente. Quando tu quer dar uma lembrança pra alguém, ou tu vai visitar uma pessoa, é um presente super delicado e com um custo-benefício maravilhoso. Bom, hoje é isso que nós vamos mostrar aqui na Rainha. Mas lembrando que a Rainha monta aquelas camas maravilhosas pra nossa casa. Tem muitas toalhas de muitas marcas pra gente poder ver aquela que fica mais adequada ao nosso orçamento. A roupa de cama é maravilhosa, tem cortina, almofada, utensílios de cozinha. Enfim, a Rainha das Noivas é a loja da nossa casa, não é? Pra deixar a nossa casa cada vez mais acolhedora. A Rainha, a loja conceito, fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva. A Rainha das Noivas é a loja da nossa casa.